MOUTH! Onde está meu cães? É esta! Não é esta! Onde está Ashton? Ele está em outra sala, eu sei! MOU MOU! Vamos! Não aqui! Oh, não! Ashton! Não! É esta! Ideia! Yummy, yummy! Ops! Oh, não! No! Mami! Ashton está lá! Let's go! Let's go! No! Not here! No, Ashton! Oh! She's at home! I found you! Meow, meow! Meow, meow! Meow, meow! Legenda por Sônia Ruberti